É isso aí, a chegada aqui na marginal, vamos pegar aqui a marginal do Tietê, no sentido Dutra, Ayrton Senna. A gente está bandeirante, está pressionando aí as marginais, uma vai para um lado, uma vai para o outro. A gente segue sentindo Dutra, Ayrton Senna, Ayrton Senna, Alfe do Orenson Senna, pensa no Trem Pedido. Essa aqui é brava, a marginal é terrível. E a velocidade aqui é baixa, baixar para 70 km por hora, se passar acima é canetada, fica ligeiro aqui nesses radares aqui, no máximo 70 km, tem lugar que é 60 km, você está doido, trânsito, eita lasqueira, sabadão em, sabadão com trânsito aqui, eu em, sabadão agora para ser mais suave, só que não, vou entrar aqui já, para não perder o acesso, qual que é a ponte mesmo que tem que entrar amor? Qual que é a ponte? Hã? Olha que máquina, é um Porsche? Não entendi, qual que é a ponte? Olha o Porsche aí, qual que é a ponte? Oi? Qual que é a ponte? Nome da ponte? Nome? Qual que é a ponte? A ponte da freguesia do O? Oi amor? Ah tá, próximo acesso né? É, eu já vou ficar aqui já na direita, para poder pegar o acesso, na freguesia do O e a placa ali ó, ponte freguesia do O, Avenida Marginal, São Vicente, Avenida Inajá de Souza, já pegar essa avenida aí, Inajá de Souza, São Paulo, se você errar uma entrada, você tem que dar uma volta no mundo para poder conseguir voltar, fazer o retorno, tem que ficar ligeiro, São Paulo é complicado, ficar ligeiro, senão você perde o acesso, aí já viu né, perdeu o acesso, vai ter que dar o retorno lá, não sei aonde, e eu já errei uma vez isso aqui, passei direto, fazer o retorno lá na outra ponte, é uns 5, 6 caemos para frente, puta doido, então tem que ficar ligeiro, aqui nessa local, aqui acho que a velocidade é menor, acho que 50 por hora, que é de radar, andar em São Paulo está complicado, viu, vacilar, e sobrecarrega de multa, é uma multa atrás da outra, estou a 60 já assim, não parece, mas vê, 60 km por hora, aqui é a ponte da freguesia da O, da O, quer ver do O, está ligeiro, está ligeiro, perdeu aqui, você está doido lá na frente para retornar, aí vamos pegar a avenida aí, na Jardes Sousa, faixa de pedestre, faixa de pedestre, ciclista não está na faixa, está ligeiro, é, a nossa sebezuda transformar, gente, mais de 130 km de casa, de boa, deu uma paradinha só para descansar as pernas, querendo ou não, cansa né, as pernas, cansa a bunda, você está doido, aí é motocão, aí é motoca, agora aqui é só ir embora, até a, a cachoeirinha, radar, radar fica ligeiro, porque além das multas por velocidade, tem o semáforo também, se vacilar, se enrosca o bigode, fica ligeiro, tem que estar doido, aí, motoca da hora, vai entrar um ar aqui, pelo amor de Deus, achei que ia estar frio aqui, está quente, São Paulo capital, é sempre muito frio né, mas não está não, está bom, está suave, está um clima da hora, é isso aí galera, mais um videozinho aí, Deus abençoe a todos, tchau.